A 33ª edição da Festa do Tomate chega mais uma vez ao município de Pati do Alferes. Promovendo grande entretenimento aos visitantes com diversos shows dos mais variados gêneros musicais, a festa também tem o grande objetivo de valorizar a agricultura local, através de exposições e concursos que buscam enaltecer todos os produtos agrícolas que são produzidos aqui. Você é o nosso convidado a fazer um tour por esse evento. Criada em 1989, a Festa do Tomate completa 35 anos em 2023. Com exceção dos dois anos de pandemia, o evento desde que foi criado passou a fazer parte da história do município, que é vizinho a Miguel Pereira. Realizada durante a Semana de Corpus Christi, a tradicional festa acontece no Parque de Exposições Amaury Monteiro, entre os dias 7 e 11 de junho. Pela primeira vez na história da festa, esgota-se os ingressos, isso você vê a festa crescendo, a festa se consolidando, não tem dúvida nenhuma que é a festa mais importante do interior do estado do Rio de Janeiro. Uma festa que gera muito emprego e renda, todos os hotéis lotados, todas as pousadas lotadas, diversas casas alugadas, diversas pessoas que trabalham com comida, com bebida, com montagem, com limpeza, estacionamentos, enfim, faz uma economia, movimento financeiro muito grande a festa aqui para a nossa cidade. É muito importante o lazer, entretenimento. Tenho certeza que vão passar aqui pelo nosso Parque de Exposição mais de 100 mil pessoas durante esses dias de festa. Além dos shows, a festa do tomate conta com diversos atrativos, que vão de espaços destinados às crianças até aos tradicionais concursos de gado leiteiro, culinária e de qualidade do tomate e de outros produtos agrícolas, como pimentões, pepinos e frutas típicas da região. A competição gera a melhoria das técnicas de plantio. O chamado cultivo protegido é uma dessas modalidades que elevam a qualidade dos produtos, por permitir que os tomates sejam cultivados com a menor quantidade possível de agrotóxicos. O cultivo protegido, o que trouxe de muito importante para o município, para o consumidor, inclusive para o trabalhador, para a família se manter? O uso menor de defensivo agrícola, que é o agrotóxico, como todo mundo chama. Não é que não usa, mas diminuiu em torno de 80%, mas o uso associado às técnicas de respeitar a carência do produto. O que é carência? É o dia que você aplicou até quando você pode colher. Por ser o maior produtor de tomates do estado e ter grande vocação para a agropecuária, o município precisa estar bem estruturado para escoar a produção e garantir a sustentabilidade dos produtores locais. A nossa obrigação seria cuidar das estradas vicinais, que dariam o escoamento da mercadoria do interior para a zona urbana, mas em parceria com os produtores, para ajudar na economia do nosso município a impactar, nós botamos a patrulha agrícola em função de atendimento aos produtores rurais. E automaticamente, ao auxílio ao produtor rural, a gente ajuda a compactar a economia do nosso município, que traz recursos para a nossa cidade através do que é comprado, do que é vendido, do que é feito em dinheiro, tanto na função empregatícia como em função econômica mesmo do nosso município. Além do cultivo dos tomates, legumes e laticínios, a fabricação da cachaça também tem grande importância econômica para a região. A magnífica é produzida entre os municípios de Pati e Miguel Pereira e chega a destilar nos alambiques cerca de 20 mil litros da bebida por ano, que são reservados em barris de carvalho, IP e inox. Hoje a gente trabalha com a cachaça castal, ela fica no inox, trabalha com a envelhecida de dois a três anos em carvalho. A reserva soleira é diferenciável, é a primeira cachaça em sistema de soleira, que envelhece em torno de 250 barris de carvalho, que de ano em ano você vai passando a cachaça de um barril para o outro, e a tradicional que fica armazenada no terminal de IP de dois a três anos. Por movimentar a cidade e trazer um grande número de turistas, a rede hoteleira da região, com cerca de 3.600 leitos, costuma ficar lotada durante a semana da festa. Com todo esse potencial, a prefeitura tem investido cada vez mais no turismo rural, para proporcionar ao turista novas experiências durante o ano todo. A gente tem grandes projetos que vão ser entregues até o final do ano, a gente tem duas fazendas que foram adquiridas, que vão ser grandes equipamentos para todos poderem vir nos visitar, a gente tem um centro de gastronomia que também vai ser inaugurado até o final do ano, que também vai movimentar bastante o nosso município. Então, a parte do turismo rural aqui hoje é o nosso foco, até porque o turismo rural segue a essência de Partido Alférez, por ser uma cidade rural. Então, a gente tem muito orgulho, a gente está trabalhando nesses projetos, de cada vez mais a gente poder estar dando apoio para os produtores, para que eles possam estar sempre de portas abertas, recebendo os nossos visitantes. Entusiasta da festa, ex-prefeito do município e autor da lei que transformou a festa do tomate em patrimônio cultural e imaterial do estado do Rio, o ex-deputado Eurico Júnior falou sobre a importância da festa do tomate para a região. O Partido Alférez resolveu dizer o seguinte, para todo o Brasil e para o nosso estado, nós somos um produtor de tomate, produtor agrícola, nós acreditamos na agricultura, na agricultura familiar, no turismo rural, nós acreditamos na sustentabilidade, acreditamos que a gente pode fazer muito pela sustentabilidade, tornar a nossa agricultura sustentável, para fortalecer a agricultura familiar, que é 99% dos novos produtores. A gente fala muito em agronegócio, o agronegócio é fundamental, é o tocador do Brasil, mas a agricultura familiar é o que alimenta o Brasil, é o que alimenta todas as populações. Nós queremos, através da festa, sempre dizer o seguinte, por causa do produtor da agricultura familiar, o nosso estado vem crescendo, se desenvolvendo e tornando uma potência. E ao lado da também ex-parlamentar Alana Passos, fez um convite para quem pretende ir ao evento neste final de semana. Se tem uma coisa que eu faço questão, é de sempre fomentar, realmente levantar e levar o nome dessas festas, para que a população do estado do Rio de Janeiro possa saber que existem festas tão brilhantes, tradicionais como essa, e que realmente vale a pena. É um ambiente tão agradável, um ambiente familiar, e sem dúvida, se você ainda não veio, se você ainda não participou, está perdendo e muito. Só que como hoje está apenas começando, eu recomendo que venha, que você só vai ganhar. Então, olha, venha para a festa do tomate, nós vamos ter a quinta, sexta, sábado e domingo, maravilhoso, e é de manhã, de tarde e de noite, e até de madrugada. Venham, porque vocês vão gostar.